Música Um conjunto de procedimentos práticos devidamente pré-combinados entre as partes Tem ajudado a agilizar a tramitação de processos judiciais na comarca de São Jerônimo É um projeto que ainda não tem nome, mas que tem feito muita diferença para quem tem demandas com a justiça naquele município Poucos servidores à disposição e milhares de processos em tramitação Esse foi o cenário encontrado por esta juíza quando ela chegou para trabalhar na comarca de São Jerônimo A situação aos poucos foi sendo organizada com a participação de quem já conhecia a realidade de trabalho no local A magistrada convocou todos a tentar resolver o máximo possível de situações ainda nas audiências iniciais O que se tenta fazer é evitar que o processo tenha que retornar várias vezes ao cartório para a intimação das partes Para a intimação de testemunhas, enfim, que se consiga aproveitar ao máximo a audiência Então quando fizemos a audiência de tentativa de conciliação, assim que ingressa o processo Aí havendo conciliação entre as partes, ele se encerra na própria audiência Este promotor do Ministério Público ainda lembra da surpresa dele ao tomar conhecimento da tentativa proposta para agilizar os trâmites Casualmente um dia desses, assim, doutor, já pode levar esse processo em carga agora, está pronto, não sei o que Eu fiquei assim, ah, posso, claro, claro, posso levar E assim, não, porque com isso nós estamos agilizando, não vai fazer o retrabalho do cartório Não vou ter que mandar para o cartório, para o cartório, colocar no escaninho do Ministério Público E o Ministério Público já sai com o processo, já vai fazer o seu parecer em cinco dias E a parte, a outra parte, já está intimada que cinco dias depois já começa o prazo dela Então também não vai evitar que o cartório faça a nota de expediente para abrir prazo para outra parte Tornando assim o que? Um processo célere e um processo efetivo Se for separação ou divórcio, que precisa um mandado de averbação As partes, desistindo do prazo recursal, já se faz o mandado na hora E a parte já não precisa retornar ao fórum, nem a parte, nem o advogado Ela já sai daqui com o mandado de averbação para o registro civil Sempre que possível, a juíza orienta as partes a trazerem eventuais testemunhas na audiência Independente de intimação A proposta é otimizar procedimentos, mesmo quando não é possível conciliar Quando não há conciliação, já se faz a carga do processo para o advogado O que normalmente acontecia antes era que o processo retornava para o cartório E o advogado só lá pegava a carga Se faz em audiência a carga para o advogado de defesa, para o advogado do réu E já fica intimado o advogado do autor para a réplica Havendo necessidade de instrução, de audiência para a inquirição de testemunhas Já se deixa designada uma data Que as partes já ficam intimadas E elas se comprometem a juntar o rol de testemunhas na contestação e na réplica Adiantar tudo o que for possível durante a audiência é a questão chave na comarca de São Jerônimo Na audiência de instrução, se colhe o depoimento das partes, das testemunhas E já se grava o DVD da mídia Na hora, encerrou a audiência, já se grava na hora, enquanto as partes assinam a ata Já gravamos o DVD, juntamos no processo Já consignamos o resultado da audiência Quantas testemunhas foram ouvidas Enfim, o resultado da audiência Vocês viram hoje em audiência que o Ministério Público já saiu com carga Mas muitas vezes, quando o processo já está apto ao Ministério Público Em caso de intervenção ou um processo crime, que ele está pronto E o Ministério Público, promotor, se sentindo já apto a proferir uma decisão, um parecer Ele já faz oralmente em audiência E em alguns casos, até já saímos com sentença, no caso crime, em audiência mesmo O réu já sai da audiência sabendo se foi condenado, se foi absolvido Essa seria a nossa questão do princípio da oralidade Que também está norteando o processo, principalmente o processo criminal Os advogados têm aprovado a iniciativa O juizado está fazendo assim porque entende que isso vai acelerar Eu acho que sim Eu acho que acelera porque evita diversas manobras do processo E aí, simplificando, vai reduzir tempo Que é bom para as partes e é bom para os profissionais que atuam também Na minha opinião é muito interessante A gente entende que é de grande valia a iniciativa da doutora Rosângela Na primeira vara civil aqui de São Jerônimo Que justamente para tentar deixar mais célebre o processo Evitando mais trabalho, até para o cartório também E para as partes, para os advogados é muito interessante